e fala galera mais um vídeo zinho aí nosso canal tá hoje a gente vai tirar aqui a bomba de combustível do minha fiat tá que é o tanque completo já tá fora o tanque de combustível certo beleza a gente vai o cliente vai pegar esse tanque beleza aí aqui temos a bomba certo com esse parafusinho bonitinho como a gente tá sem a chave e adequada que é uma seta a gente tirou com a chave de engenheiro chave regulagem nós chave de regulagem certo bonitinho aqui tirou todos os parafusos já para adiantar o vídeo zinho aí só a gente tira esse suporte é se que segura a tampa de combustível certo e essas conexões já estava quebrada essa cara certa a tampa de combustível do da bomba certo que é o tanque galera olha aqui onde entra o gargalo que entra combustível beleza que as mangueiras de suspiro show e aqui é a bomba propriamente dita certo temos a bomba que o sensor de nível quem não conhece que eu sou de nível a bomba propriamente dita vai colocar aqui dentro aqui ó o refil dela certo aqui é o copo e aqui a tampa aqui é o regulador de pressão esse aqui é o regulador de pressão certo e aqui a tampa de todos todos esses elementos componentes são substituíveis certo o cara dizer não tem que substituir toda a bomba não todos aqui vendo a tampa é substituir esse é de pressão o refil da bomba que é o que geralmente quem é o resto apenas o refil da bomba o copo também substitui ó como você vê tem como substituir o senso o sensor de nível também certo e aqui é o tanque lá dentro aí beleza galera e a bomba de combustível linha fiat viu como é aqui é um arrozinho que segura a tampa os parafusinhos bonitinho tá deixa seu like aí galera nosso canal valeu